Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo de uma ótima noite Está começando a partir de agora a TV Botafogo, edição 25 Com tudo que de mais importante aconteceu na última semana Para a nação botafoguense ficar sempre muito bem informada A partir de agora no canal 26 da NET O canal mais explotivo aqui de Ribeirão Preto Temos muitas atrações, claro, vamos falar do primeiro jogo da decisão do Paulista Sub-20 A derrota do Botafogo para o Mojimirim E também, por que não, para o senhor, o árbitro, né? O Leonardo Ferreira Lima, que teve uma atuação desastrosa na cidade de Mojimirim Interferiu diretamente no resultado da partida A gente vai abordar tudo o que secou esse primeiro jogo E lembrando sempre, temos o jogo da volta Temos um time competitivo e forte, competente Para dar a volta por cima e buscar esse pentacampeonato tão esperado pela nossa torcida Estes e outros assuntos nós vamos abordar aqui hoje com os nossos convidados especiais Começando aqui à minha esquerda com o Henrique Dias Que é o diretor-geral de esportes do Pantera Para falar, claro, sobre o trabalho da base Todos os assuntos relacionados também ao futebol do Pantera E também recebemos aqui hoje o Gilberto Lorenzi Ele que é vice-presidente administrativo do Botafogo Centenário Botafoguenses que se reúnem para ajudar e muito a administração do Pantera E com certeza teremos assuntos importantes Teremos o Centenário Fest no próximo dia 30 E com brindes especiais para os telespectadores que nos acompanham aqui nessa TV Botafogo Nós vamos sortear daqui a pouquinho A gente vai passar como que você pode participar desse sorteio Um ingresso, uma mesa com quatro lugares Direito a quatro lugares para o Centenário Fest E também um brinde especial daqui a pouquinho Para você poder participar e levar pares de ingresso Para o Circo Tiane, que está em Ribeirão Preto Uma parceria com o Botafogo Para que você em casa também possa acompanhar e curtir Essa atração diferente que está aqui em Ribeirão Preto Sem perder mais tempo, vamos agora curtir os destaques do programa de hoje Com interferência da arbitragem, Botafogo perde o primeiro jogo da final do Paulista Sub-20 em Mogi Técnico Macalé e atletas comentam o resultado em Mogi Mirim E fazem projeções para a decisão no Santa Cruz Autoridades do Cazaquistão visitam o Ribeirão Preto E acompanham amistoso especial disputado por alunos do Botafogo Academy Ex-meia do Botafogo, Raí retorna ao Estádio Santa Cruz Para gravar documentário para a rede TV francesa E por falar em França, jornalistas do país europeu Começam a chegar na cidade para conhecer a estrutura do tricolor visando a Copa do Mundo Está aí para você um programa recheado de atrações E muita coisa boa para a gente discutir durante essa próxima hora Antes do nosso primeiro intervalo comercial Deixa eu já falar para você como que você pode participar aqui do nosso programa Pelos nossos canais de comunicação Você já sabe, tem o nosso telefone para que você possa ligar Deixar a sua pergunta, a sua participação Mandar a sua mensagem Vamos pedir para a gente mandar aquele abraço para você que está nos acompanhando Está aí para você na tela, é o 16-3289-9661 Também pelo nosso Facebook, a fanpage oficial do Botafogo Facebook.com.br Botafogo URP Lá você procura o tópico da TV Botafogo Mande a sua pergunta Já temos aqui algumas perguntas para o Henrique Dias O pessoal que está bastante motivado com o time Sub-20 Mostrando a confiança no potencial desses garotos Que fizeram uma campanha extraordinária E claro, não vão comprometer, não vão deixar a desejar Nesse último jogo contra o Mogi Mirim Que vale a taça, vale o caneco No próximo sábado, às 10 horas da manhã Como eu já disse aqui no início Nós temos hoje um programa especial também Que temos brindes para o pessoal de casa Começar falando sobre o Circo Tiane Atenção, o telefone que eu passei agora há pouco para você É o 16-3289-9661 Atenção, hein? As 10 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar imediatamente Pares de ingressos, hein? São um par de ingressos para cada 10 primeiras pessoas que ligarem E participarem aqui conosco Você vai deixar o seu nome, o seu RG A gente tem algumas informações também Imagens do Circo Tiane que está aqui em Ribeirão Preto Para você começar a curtir aí na sua casa O Circo que tem uma promoção, uma programação diferenciada Você começa a acompanhar agora o Tiane Espetacular Que está aqui em Ribeirão Preto Com o espetáculo Abracadabra Já foi assistido por mais de 800 mil pessoas Está sendo apresentado ao público agora de Ribeirão Preto O show é inspirado nas luzes, cores e sons de Las Vegas E traz a tradição do maior circo da América Latina Circo Tiane montado aí no início da Avenida Presidente Castelo Branco E tem sessões de terça e sexta-feira às 8 horas da noite E também aos sábados e domingos às 11, 15 horas e 19 horas Lembrando que esses ingressos que você, torcedor, ganhar aqui hoje na nossa TV Botafogo Você vai poder acompanhar no dia que você quiser ao longo desta semana A gente vai agora, portanto, voltando aqui para o nosso estúdio A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial E na volta, a gente já vai falar também com Gilberto Lorenzi Para falar sobre a promoção do Botafogo Centenário Centenário Fest, nesse próximo dia 30 Festa para a torcida botafoguense E claro, você também será premiado aqui na nossa TV Botafogo Um instante só e voltamos com mais aqui para você Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro, 1115 Telefone 16-3911-2171 Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais Podendo sentar na arquibancada coberta Não perca tempo, vá à loja Pantera Shop e garanta o seu Ou acesse panterashop.com.br Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids, ambiente climatizado Atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas, 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica Conceito, visão é coisa séria Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Falei que era rápido, voltamos com a TV Botafogo Lembrando que estamos ao vivo Agora são 8 horas e 9 minutos dessa noite de segunda-feira Hoje dia 25 de novembro Segunda-feira chuvosa e fria na cidade de Ibram Preto Vamos agora pegar o boa noite dos nossos convidados Começando agora com o nosso Gilberto Lorenzi Vice-administrativo do grupo Botafogo Centenário Ele está aqui hoje para falar um pouco mais sobre o trabalho desse grupo Que trabalha bastante em prol do nosso Botafogo E também para falar do Centenário Fest Promoção impedível para você participar aqui hoje pelo nosso telefone O 32 89 9661 Você liga para cá, deixa o seu nome, o seu documento, o seu telefone Para contar que você já vai estar concorrendo E no final do programa a gente vai anunciar o vencedor aí De uma mesa com direito a quatro lugares Para curtir o Centenário Fest Meu querido Gilberto Lorenzi Boa noite, obrigado, é um prazer ter você aqui conosco hoje Boa noite Luiz, boa noite Henrique Estamos aqui para falar sobre esse Centenário Fest Que vai ser a primeira Primeira Centenário Fest que a gente espera que seja Uma série de muitos E como é que está a movimentação A festa vem sendo preparada já há um bom tempo O Flávio Zeotti, seu amigo Flávio Zeotti É quem vai animar a rapaziada Como é que está lá? Não, inclusive as vendas estão muito bem Não tem, eu acho que falta poucas mesmo Não sei não Está acabando É, está acabando Então, mas a movimentação está muito grande O pessoal está procurando mesmo E a gente creio que vai ser uma grande festa mesmo Legal, o Centenário Fest, portanto, confirmando No dia 30, às 8 horas da noite Vai acontecer na sede da Fiel Força Tricolor Na rua Gonçalves Dias 470 Ao lado do nosso Gilberto Lorenzi Está Henrique Dias Diretor-Geral de Esportes Que assim como eu Que assim como todos Que acompanharam em Mojimirim E os que acompanharam na tela da TV Ficou, acho que um pouquinho revoltado Com a atuação do ato O senhor Leonardo Ferreira Lima Do jogo do último sábado Botafogo Mojimirim, claro Vamos falar tudo sobre essa partida Henrique, prazer ter você aqui conosco Pela primeira vez comigo aqui na apresentação, né Henrique? Boa noite, prazer Boa noite Luiz, boa noite Gilberto É sempre um prazer estar aqui, né? Um pouco nervoso, né Luiz? Quem esteve em Mojimir Sabe o estresse que foi, né? A questão da atuação catastrófica do árbitro Como é que é o nome do cidadão? Leonardo Ferreira Lima O nome do moço Leonardo Então, é uma situação muito ruim Ele foi responsável pela alteração do placar do jogo Enfim, vamos ver os lances Pra gente poder confirmar aquilo que a gente já viu ao vivo Bom, e o bacana que a gente está sentindo aqui Vendo a movimentação de torcedores Nas redes sociais A grande maioria Deixando a sua mensagem de apoio, né? Dando o seu prestígio A esses meninos que Como já disse no início Fizeram e fazem uma campanha muito boa No Paulista Sub-20 A gente vê, por exemplo, Luiz Gustavo Viana Dizendo pelo Facebook do Botafogo Facebook.com.br Botafogo RP Dizendo que gostaria de falar apenas Que ele está junto com o Botinha E nenhuma arbitragem vai tirar o nosso título O Jorge Adriano Peracini Dizendo que o Botafogo vai ser campeão Com certeza Já já mais mensagens Já tem pergunta aqui pro Henrique Dias Falando sobre a base Futuro dos jogadores Talvez essa transição de base Para o profissional Mas antes de entrarmos nesse campo do futebol Lembrando que acontece nesse momento A aclamação da nova mesa diretora Do Conselho Deliberativo Na última sexta-feira A chapa do Augusto Fonseca A chapa única Que foi protocolada A chapa todos pelo Botafogo Foi protocolada na Secretaria do Conselho E agora no Estado de Santa Cruz Acontece a aclamação Além do Augusto Fonseca Presidente agora nesse momento Sendo aclamado do Conselho Deliberativo O restante da mesa Com o Dmitry Oliveira Abreu Como Vice-Presidente Felipe de Lelo Como Primeiro Secretário O Gerardo Castro dos Reis Segundo Secretário Márcio Lombardi Primeiro Tesoureiro Luciano Cristofane Segundo Tesoureiro A duração do mandato Dessa mesa É válido pelo BN 2013-2015 Além dessa aclamação Também estão sendo confirmados Os nomes Para o Conselho Fiscal Conselho de Ética E também o novo escolhido Para ficar no cargo De Vice-Presidente De Finanças E Patrimônio Cargo que petecia Ao cargo do Filipino E renunciou ao cargo E agora Robinson Luiz Bariza Será Está sendo aclamado Nesse momento também Como novo Vice-Presidente De Finanças E Patrimônio Do Botafogo Portanto Já a informação Que É uma presença maciça De conselheiros Como tem sido Costumeiro Nas últimas reuniões Do Botafogo Lá no Santa Cruz Mais uma vez O Conselho do Botafogo Se mostrando forte E participativo Em mais uma reunião Que acontece Lá na Casa Do Pantera Agora a gente vai falar também Sobre a visita Dos franceses Na última semana Foi um tema Bastante comentado A França Conseguiu se classificar Para a Copa do Mundo Numa situação Muito parecida Com a que vive o Botafogo Hoje No Sub-20 Tem que vencer Por três gols de diferença A França conseguiu Por que o nosso Botafogo Também não pode conseguir Na verdade Temos que pensar positivos A França foi confirmada Já começaram a chegar Os primeiros jornalistas franceses Mas antes Também Nós tivemos a presença Do Raí Que levou uma equipe Da L'Equipe Equipe de TV francesa Para gravar um documentário Especial Lá no Estado de Santa Cruz O Rogério Morotti Acompanhou E traz agora a reportagem O ex-jogador Raí Esteve no Estádio Santa Cruz Na última sexta-feira Para participar Da gravação De um documentário Para a rede de TV francesa L'Equipe O material está sendo produzido Para contar a visão Do ex-jogador do Botafogo Sobre o Brasil E suas raízes Muito bom vir aqui Visitar o Botafogo Vem várias vezes Para Ribeirão Preto Fico mais em casa Com a minha mãe Para curtir a minha mãe Mas chegando aqui no estádio Já vem com todas aquelas lembranças E a importância Que o Botafogo teve Na minha vida Na minha carreira Na minha formação Como pessoa Ser muito agradecida E tem um pessoal Estava gravando um documentário Sobre o Brasil Sobre a Copa E sobre o meu Brasil Uma visão Minha do Brasil Marquei a época Lá na França também E eles fizeram questão De vir aqui Ver onde tudo começou E está sendo um momento Muito legal para mim também Muito emocionante também para mim Porque conforme vou contando Para eles mostrando Vou lembrando tudo de novo E essa coincidência Não sei se confirmou ou não Ouvi comentários aqui Com o pessoal de Ribeirão Preto Mas saiu no jornal O próprio equipe Saiu no jornal Que a França vem para Ribeirão Preto Espero que dê certo Seria uma feliz coincidência Eu que sou um dos jogadores brasileiros Que mais marcou O Paris Saint-Germain Que a seleção do francês Vindo aqui Com certeza Vou estar por perto também E não só o Botafogo Vai ganhar com isso A cidade de Ribeirão Preto Também Deve vir uma gama Muito grande de jornalistas Ex-jogadores Se comenta aqui o Zidane Com certeza deve passar por aqui Enfim Jornalistas Pessoas importantes da França Devem estar aqui em Ribeirão Preto Depois da chegada da seleção E vai movimentar muito a cidade O Botafogo Cidade Vai ganhar com isso Você deve ser o anfitrião De toda essa festa por aqui É, você é o anfitrião E a França Que é meio que o Carrasco brasileiro Nas Copas do Mundo Nas últimas Copas Que a gente cruzou a França Acabamos perdendo E com certeza Uma Copa no Brasil A França Vai atrair muita atenção E fora isso Também Vão cobrir Todos os jornalistas Franceses A imprensa europeia Vai querer saber Como é que está a França Onde está Como está se preparando E com certeza Vai movimentar bastante A cidade E o futebol também O futebol da cidade Tende a mexer com as pessoas E espero que traga frutos também Para o Botafogo Fazia tempo que você não vinha aqui no estádio Ficou satisfeito de ver essa loja Talvez até surpreso Por ver uma loja do tamanho Que o Botafogo tem hoje Da estrutura que tem aqui hoje É, eu já venho acompanhando Assim, várias mudanças Né, várias Essa nova gestão Gente nova Com novas ideias E Bastante satisfeito Eu querendo Também me aproximar Eu sempre Quem entra aqui em Menor Preto Passa ali por baixo Vejo um pouco estádio De vez em quando Eu passo pelo carro aqui Mas faz tempo que eu não entro Lá no No campo Hoje vou Vou entrar E Mas só acompanhando esse movimento Do Botafogo De volta Por cima Tem um Campeonato Paulista Pela frente Mais Mais importante ainda Né A gente fica Feliz de ver essas Essas ideias novas Tornando realidade E a tendência Que o time Os resultados Também acompanhem Aí, última pergunta Da minha parte França se classificou E nas duras penas O Brasil já está classificado Você em Copas Não jogou contra a França Sócrates foi eliminado Em 86 nos pênaltos Né Quem que tem mais chance Nessa Copa O Brasil ou a França A França vem para ser Com adjuvante ou figurante O Brasil tem condições De vencer? O Brasil tem condições De vencer Acho que não é o favorito Para mim tem a Alemanha A própria Espanha Né São equipes que estão Jogando juntos Há mais tempo Há mais tempo Há mais entrosamento A própria Argentina Que também Sempre é um time duro Para mim são esses três E junto com o Brasil Que tem chance De vencer A Copa do Mundo A França Vem mais com um azarão Como falou Teve dificuldade De classificação Mas é sempre Uma tradição Sempre Ganhou jogos importantes Mas não tem ainda Demonstrado Que pode se vencer Uma Copa do Mundo Mas é uma seleção De bastante respeito E se começar bem A Copa do Mundo Ganhar confiança Pode dar trabalho também Também na última sexta-feira A diretoria do Botafogo Recebeu no estádio Santa Cruz Uma equipe da França e Television O grupo que representa A rede estatal de comunicação Está produzindo uma reportagem Sobre o local escolhido Pela Federação Francesa de Futebol Para ser sede de treinamentos Da seleção da França Durante a Copa de 2014 Muito bem E portanto A visita do Raí Grande ídolo Do passado do Botafogo Marcando presença Aqui em Ribeirão Preto Com essa equipe De TV Francesa Gravando esse documentário É bom ressaltar Que são casos diferentes Esse documentário Não tem a ver Com a preparação De Ribeirão Preto Para ser uma subsede Para a França Durante a Copa do Mundo O documentário Foi um pedido Da TV Francesa Nula Equipe Para gravar A visão do Raí Sobre o Brasil Como ele vê o Brasil Os locais especiais Para ele Gravou no Morumbi Onde ele foi ídolo Também com a camisa Do São Paulo E claro Também teve que passar Aqui em Ribeirão Preto Para contar um pouco Da trajetória Que ele teve em Ribeirão Vestindo a camisa Vestindo a camisa do Botafogo Já na semana passada Aí sim nós tivemos Jornalistas da rádio Monte Carlo A RMC E da France Television Que vieram ao Santa Cruz Conheceram a estrutura do estádio E o que a cidade pode proporcionar Para a seleção francesa Durante a disputa do Mundial de 2014 Em junho do próximo ano Mas é bom lembrar que o Botafogo ainda Aguarda um comunicado oficial Da própria Prefeitura Da França O principal de todos O comunicado oficial Da França E da FIFA Para confirmar o aluguel Do espaço do estado de Santa Cruz Para que seja utilizado Durante os treinamentos De preparação Para o Mundial Do ano que vem Bom lembrar também Que no próximo dia 6 de dezembro Na costa do Saúl E na Bahia É que aí nós vamos ter O sorteio dos grupos E esse é um detalhe Muito importante A França tem uma possibilidade Talvez até de cair Num grupo no Nordeste O que poderia tornar um pouco Mais inviável Mais complicado Mas fica a expectativa Fica aí a nossa torcida Para que a França Confirme oficialmente Que venha para Ribeirão Preto E que possa aí Usufruir O espaço do Botafogo Botar o nome do Botafogo Reconhecido internacionalmente Mais claro do que já é Atualmente Só um lembrete especial Para a gente seguir Com o nosso programa De que os ingressos Para o ciclo Já estão esgotados Rapidinho Obrigado a você Pela audiência Na sua casa Os 10 pares de ingressos Já foram Já acabaram Foram esgotados Daqui a pouquinho A gente vai pegar A relação dos nomes Que foram premiados Com esses 10 pares de ingressos Para acompanhar o Circo Tiane No dia que for Da sua preferência Os ganhadores Nós vamos anunciar Daqui a pouquinho Para você acompanhar Durante essa semana toda Você escolhe o dia que você quiser Para levar o seu acompanhante E acompanhar o Circo Tiane Em edição especial Aqui em Ribeirão Preto Antes de irmos para o nosso intervalo Aqui algumas perguntas Ao nosso Henrique Dias Que hoje está presente Ao vivo Nosso estúdio Oito da noite 22 minutos Pergunta do Ivan Torraca Pelo Facebook Henrique Dias Sobre os jogadores Do Sub-20 E se teve alguma diferença Você sentiu alguma diferença Na prospecção Falou bonito Ivan Prospecção de jogadores Na região Sem o Olé Brasil no mercado Ficou mais fácil Buscar jovens talentos Na região Sem ter essa concorrência É Na verdade Se você não ter no concorrente Fica mais fácil Mas o que mais teve Em relação a questão De captação de atleta Foi a questão estrutural Que o Botafogo dá hoje Que não é novidade Para ninguém A questão de vários benefícios Que o Botafogo dá para o atleta Isso vem De encontro Com a captação de atletas Não só na região Mas hoje nós temos Agora em dezembro Algumas viagens Fora do estado de São Paulo Para poder captar atletas Para os campeonatos De base Do ano de 2014 Isso é importante Porque a gente Sempre ouve Críticas de torcedores Dizendo Se ficar sentado na sala Não vai buscar bom jogador A gente teve por exemplo O exemplo do Vitor Que veio aqui na semana passada Ele não é de Ribeirão Preta É de Monte Alto Apareceu bem no Monte Azul Na última Copa São Paulo E é assim que funciona Se você for pegar a ficha Do time sub-20 do Botafogo Tem muitos atletas Que vieram da região E de fora do estado Como você falou Você pega Vamos citar o caso do Vitor A Copa São Paulo de 2014 É a quinta Copa São Paulo dele Ele e o João Lucas O João Lucas não disputa mais História e idade Não vai ter mais idade de júnior Exatamente Então assim Ele veio já De uma situação Diferente Da que veio Wesley do sub-17 Do Alex Do sub-17 Que foram os meninos Que foram captados Pelo Macalé E entre outros No sub-15 Também teve atleta Captado Sub-20 Também Então assim Quando você abre o campo O leque de opções Que você vai a campo Para captar o atleta E você tem uma condição De trabalho Campo de trabalho Material de qualidade Bom treinador Enfim N situações Isso melhora muito A captação Legal Como o Henrique falou Mandou um abraço Para o Macalé Coitado No sábado Além de sofrer com a derrota Deu um ataque de gota No coitado Macalé Rapaz Ele estava numa dor No banco de reservas Mas como todo Guerreiro Botafoguense Foi até o fim Eu fui testemunha Coitado Sofreu bastante Sofreu bastante Ele estava com o braço Direito Se não me engano No braço direito Mobilizado De tanta dor Mas é uma pessoa Fantástica E é merecedora Do campeonato Dessa grande campeonato Que nós estamos fazendo Legal Abraço Maca Boa recuperação Para você Sei que já está Muito bem Nervoso Como estão ali Muitos os botafoguenses Pelo que aconteceu Em Mogi Menim Mas toda a confiança E toda a sorte Para esse time Dar a volta possível E com certeza vai dar No próximo sábado 10 da manhã No Estado de Santa Cruz A gente vai agora Para o nosso segundo E último intervalo comercial E aí sim na volta Melhores momentos Lances polêmicos Os pênaltis Ou não pênaltis Vamos discutir Aqui na nossa TV Botafogo Que vai para o intervalo E volta já já Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera No Santa Cruz Por 200 reais Podendo sentar na arquibancada Coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop E garanta o seu Ou acesse PanteraShop.com.br Botafogo Na instância churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na instância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a nossa TV Botafogo Estamos ao vivo E agora são 8 da noite Mais 27 minutos Pelo canal 26 da NET O canal mais esportivo De Ribeirão Preto E da nossa região Como eu disse no bloco anterior Nós já temos aqui Os 10 nomes Ganhadores Os pares de ingressos Para conferir o Circo Tiane Na Avenida Presidente Castelo Branco Fala aqui a lista dos nomes É bom lembrar o pessoal Os ganhadores Que podem comparecer No próprio Circo Amanhã à tarde Para retirar dos ingressos A partir de amanhã Se você quiser ir na quarta-feira Você vai lá na quarta e retira o ingresso Se quiser já ir amanhã Procure a partir do período da tarde Procure o pessoal do Circo Com a sua documentação Você ganhador E retira o seu par de ingressos Lá diretamente no Circo Tiane Os ganhadores Atenção hein Antônio Aviane O segundo A Selma Silva Selma Alvarenga Silva O terceiro ganhador Foi o Renê Rosa Oliveira O quarto O Fernando Cobral Sobral Acho que é Cobral O sobrenome do Fernando O número quinto A Josana Luisa A letrinha do Elton ajuda bastante também Ei Garranchão Elton Que coisa linda hein A sexta ganhadora A Maria Souza Guimarães Sétimo Valdir Galã Valdir Galã A oitava A Patrícia Lílian Pires Nona colocada Nona vencedora A Alessandra Oliveira E aqui a décima A mulherada participando aqui da TV Botafogo Só da mulherada acompanhando a TV Botafogo A Glória Maria Kikogova É isso né Kikogova Glória Maria Kikogova Aí portanto os 10 ganhadores Como eu disse a partir de amanhã Pra quem quiser já ver amanhã Vá até o Cigo com sua documentação E retire os ingressos Você pode ir qualquer dia da semana Essa promoção foi relampo Já acabou dos ingressos para o Cigo Mas a promoção do Centenário Fest Continua Pode ligar Você vai conversar com o nosso Elton Departamento de Vendas Conversa com ele Rapaz Super gente boa Vai atender o seu telefonema O Elton com o maior prazer Vai conversar com o nosso telespectador Que está acompanhando aqui a TV Botafogo Lembrando, sorteio de uma mesa Com quatro lugares Gilberto já disse aqui no começo Estão acabando os ingressos Estão rariando Estão acabando os ingressos Para serem vendidos Você pode ter essa oportunidade De ganhar o seu ingresso Para o Centenário Fest Com o show do Flávio Zeotti O show vai acontecer E essa festa No próximo dia 30 Às 8 horas da noite Na sede da Fiel Força Tricolor Na rua Gonçalves Dias Seguindo com o nosso programa Nós vamos agora Voltar a falar de um assunto Que movimentou Na última semana Visita de autoridades Do governo do Cazaquistão Vieram aqui A Ribeirão Preto Conhecer a estrutura do clube O funcionamento Do projeto do Botafogo Academy E mais uma vez ele Sempre ele Rogério Morotti Acompanhando e fazendo A reportagem para nós Uma delegação Composta por três representantes Da Agência Nacional de Esportes Do Cazaquistão Órgão ligado ao Ministério Do Esporte do País Está em Ribeirão Preto Para conhecer a estrutura Do Botafogo E o funcionamento Do projeto de intercâmbio Do clube O Botafogo Academy Na última sexta-feira O grupo de autoridades Do país asiático Caminhou pelo CT Manuel Leão Para ver de perto Os alojamentos Cozinha E dos campos De grama natural E sintética Que são usufruídos Pelos meninos Que integram o Botafogo Academy Já no estádio Santa Cruz Os dirigentes Ainda acompanharam Um amistoso especial Realizado por adolescentes Do Cazaquistão Contra a China O chefe de seleções Da Agência Nacional de Esportes Do Cazaquistão Aprovou a visita Do clube E ainda comemorou A oportunidade Que teve de registrar Uma foto com Raí Ex-meia do Pantera Os cazaques Participaram também De uma reunião Com o presidente Em exercício Do Botafogo Rogério Bariza E o diretor Geral de Esportes Henrique Dias Onde um convite especial Foi formalizado Gostaríamos de contar Com a visita Dos dirigentes Do Botafogo Em nosso país Afinal Fomos muito bem recebidos E gostaríamos De retribuir A hospitalidade E o bom trabalho Que está sendo feito Com os meninos Do nosso país Explicou O BQ9 Legal Aí portanto A participação Do Rogério Morotti Com as autoridades Do governo Do Cazaquistão O Morotti Que é um assíduo Conhecedor Da língua russa Traduziu para a gente Que o nosso companheiro Representante Do governo Do Cazaquistão Trouxe para nós A palavra A importância Desse projeto De intercâmbio O Botafogo Academy Agora Como já é de costume Mais uma grande dica Da Pantera Shop Para você Que está nos acompanhando Em casa Essa camisa bonitona A linha casual Camisa polo Na cor vermelha Do Botafogo Distintivo bordado Uma camisa realmente Muito bem feita Por apenas R$ 65,90 Grande promoção Para você Que vai até A Pantera Shop Na loja anexa Ao Estado de Santa Cruz Ou também Pela internet No Pantera Shop .com.br Lembrando que O horário de funcionamento Da loja Lá no Santa Cruz É de segunda a sexta Das 8h Ao meio dia E da 1h30 da tarde Às 18h Aos sábados Das 8h Ao meio dia Para você Aproveitar Essas E outras ofertas Outros preços Impedíveis Você pode acompanhar Também aqui hoje Aqui na nossa mesa Aqui ó Um lembrejo Para o torcedor Já tem tabela Já chegaram Os primeiros reforços O técnico pintado Está para estourar Está para chegar Aqui em Ribeirão Preto Para começar o seu trabalho De campo Mas já vem trabalhando Com a diretoria Buscando reforços Contactando vários jogadores Passaporte Paulistão 2014 200 reais E tem também facilidade Para os torcedores Pode pagar em três vezes No cartão de crédito Então não há desculpa Em torcedor Presentão Para o final de ano Quem sabe Um presentão de Natal Para você dar Para o seu amigo Para a sua companheira Para quem você quiser Ofertas e opções São várias Para você que possa Acompanhar pela internet No panterashop.com.br Ou pessoalmente Na loja Que fica ali Anexa Ao Estado de Santa Cruz Essa é a Pantera Shop É, agora vamos Talvez ao momento Mais aguardado Do programa de hoje Polêmicas não vão faltar A partir de agora O jogo do sábado A primeira decisão Os primeiros 90 minutos De 180 Para definir o grande campeão Do Campeonato Paulista Sub-20 Aí os primeiros momentos Da partida Imagens da Rede TV Que transmitiu a partida Para todo o Brasil Jogo de muita chuva Também, né O Gramado conseguiu Resistir bem A chuva que caiu Na cidade de Mojiminim E os times aí Partindo para o ataque Botafogo Que dominou Grande parte da primeira etapa Aí uma chance Criada pelo Isaac E já o primeiro gol Do Botafogo 29 minutos Carlos Henrique Bom zagueiro Da equipe do Botafogo Abrindo o placar E comemorando bastante Esse gol marcado Abertura do placar Lá no estádio Romildo Victor Gomes Ferreira Com direita a Montinho Carlos Henrique Sumiu Mas depois apareceu Cruzamento do Victor Esteve aqui na semana passada Na TV Botafogo E aí sem chances Para o goleirão Da equipe Do Mojiminim Aí, né Henrique A partir desse momento O Botafogo Passou a ter mais segurança Ainda na partida, né? É Já dominava, né? No começo do jogo Com a equipe do Moji E aí com esse gol Só veio a Dar mais confiança Os meninos Uma bela defesa Do João Que em algum momento Alguns torcedores Criticaram o João Mas é um menino Que nunca teve Foi a primeira expulsão dele De seis anos de Botafogo Bom lembrar isso Acredito que O Amaral entre agora Com a responsabilidade Com a qualidade Que vai substituir o João A altura Que é um menino Que vem treinando aí Há algum tempo Já no segundo tempo O Moji volta fazendo isso, né? É, o Moji volta Um minuto de jogo Aliás, foi a primeira folga Que o Dunguinha teve Do Guilherme Alemão E do Baratela Ele fez esse gol É um jogador De muita habilidade também Aliás, falo do Rivaldinho Mas acho que esse menino É mais perigoso Esse, ele e o Dez São os jogadores Mais perigosos Da equipe do Moji Ele fez um gol De gente grande Exatamente Entendeu? Aí o Moji animou com o gol Claro, jogava em casa Precisava reverter o resultado E partiu pra cima Até esse momento O Botafogo mostrava Muita segurança, né? Agora o Victor Vai ter uma chance Aí trombaram ele E o Fábio Pimenta, né? O chute não saiu Com muita força Foi um chute perigoso Mas o Botafogo Ele não conseguiu Ter esse lance Aí a primeira chegada Pela direita ali, né? O João Lucas mais Uma grande defesa Vinha fazendo uma ótima partida Com grandes defesas E agora Aí um lance Perigosíssimo Na bola não tocou ninguém Passou direto Lance de ataque Do Mojimirim Aí o lance Do primeiro pênalti marcado Aí o toque Confesso que no ao vivo Eu também marcaria pênalti Mas com as imagens Com a repetição Que a gente vai ver Você vai ver que O jogador Que foi o Chorinho Camila 17 Forçou uma barra Legal também, né Henrique? É, na verdade Assim Você vê que foi feita Uma marcação Do Delgado Olha o lance E olha a distância Do pé do Delgado Com a É agora, agora Ele dá o bote O pé dele trava no chão E o mínimo se joga Isso aí A hora que ele dá o bote O pé dele trava Não pega no jogador Aí Ele se jogou Com o braço Mas esse lance Eu acho que é o de menos Da arbitragem É o lance de interpretação Cada um vai na sua No momento no ao vivo Eu também teria marcado, né? Esse lance do pênalti Desculpa, Luiz Mas eu acho o seguinte O juiz estava em cima do lance Também Ele no campo tem uma visão Diferente da nossa na cabine Com certeza Mas o juiz estava a um metro do lance Tanto é que ele não expulsou o Delgado É isso que eu ia falar Ele não tem tanta convicção do lance Que o Delgado já tinha cartão amarelo Ele no mínimo deveria receber o cartão amarelo Eu acho que ver o pênalti já ficou em dúvida Exatamente Porque ali Se ele tivesse convicção Ele teria que expulsar o Delgado Mais uma vez para você acompanhar O lance do pênalti Com um detalhe Mais aproximado Olha lá E dá o pulo Mas o pênalti foi marcado Aí O gol do rival do Júnior Que fez as duas cobranças de pênalti Foi completamente anulado Pela defesa do Botafogo Pela marcação do Botafogo Esse lance Esse foi a primeira O lance originou a confusão aí Nesse lance O juiz não deu o pênalti Nesse lance Olha o árbitro em cima do lance Em cima do lance Deveria ter dado amarelo Por simulação Para o rival do Júnior Não deu O lance seguiu Aí o lance Que gerou toda a confusão João Lucas e o Rivaldinho Se estranham E o João Dá isso Repare Onde que ele está Dentro da meia lua Completamente fora Da grande área Não há nenhuma Uma coisa importante A possibilidade de imagem Que mude essa versão Viu Luiz É que a bola já estava No ataque com o Botafogo Exato Foi cobrado um lateral Foi feita Foi feita uma jogada De ataque E depois de mais de um minuto Quase dois minutos O Bandeira O senhor Tem o nome dele aqui O Bandeira 2 O Mauro André de Freitas O senhor Mauro Me faz um lance Catastrófico Que acabou Prejudicando o placar Da partida E foi um detalhe Talvez quem Estivesse acompanhando Pela televisão Não tivesse Não tenha a noção De quem estava lá No momento Que cercava aquilo O lance correu Como Henrique disse Foi para o ataque Do Botafogo Pouca gente viu O que aconteceu Que quanto a bola Estava no ataque Aí teve esse empurrão Do João Lucas O rival do Júnior Que vinha provocando Os dois trocaram ali Com umas gentilezas E acabou acontecendo isso Mas No momento em que O Bandeira chama O árbitro Ele não corre Para a linha de fundo Aí já o quarto gol Ali no último lance Da partida O Vitor Xavier Marcando 4x2 No momento Em que o árbitro Desculpe Em que o auxiliar O Marcos O Mauro André De Freitas Aciona a bandeira Chama o árbitro Da partida Para dizer Que teve a irregularidade E no caso O João fatalmente Seria expulso Porque mesmo que o árbitro Dá o amarelo Ele já tinha amarelo Pela reclamação Do primeiro pênalti Ele seria expulso Ele foi expulso Com o vermelho direto Mas se ele recebesse O amarelo Também seria expulso Até aí Não se questiona O questionamento Que se faz É de se ter Um recado De um pênalti Até a gente conversava Aqui nos bastidores Antes de começar o programa Que o árbitro Não conseguiu explicar Para ninguém O que ele viu Muito menos O auxiliar O bandeira 2 A gente começa a ter Pensar em versões O Gilberto Lourenes Levantou aqui Antes de começar O nosso programa Será que o bandeira Se confundiu? Estava achando que a meia lua Faz parte da área? É Ele não conseguiu explicar Alguns diretores Alguns diretores chegaram A tentar conversar Com o árbitro E ele passou Uma imagem Que estava completamente Transtornado Ele não tinha Segurança da marcação Que ele fez E tenho certeza Que até hoje Ele não tem segurança Do que ele fez Tanto é que eu estive Com o Ney Pandolfo O Ney Pandolfo Esteve no jogo Em Mogi Nós tivemos Eu, o Ney E o Juninho Fonseca Até o Rechado do árbitro E indagamos ele Ele falou Olha professor Você marcou um pênalti Qual o lance? Não, eu marquei o pênalti Do lance do goleiro Quer dizer Nem ele sabe O que ele marcou E já cai por terra Aquela teoria Que teria sido marcado O pênalti em atraso Exatamente Do carrinho do Guilherme Alemão E o lance foi pra frente Mais de dois minutos E ele teria marcado O pênalti em atraso Tanto é que o árbitro Se você olhar O lance O árbitro estava em frente Ao lance do Guilherme Alemão E não deu nada O lance é dele Ele mandou seguir o jogo Ao partir do momento Que ele mandou seguir o jogo A bola já estava No ataque do Botafogo Tinha sido até cobrado Um lance De lateral E o árbitro E o bandeira Na verdade Que foi feita A marcação Segundo o bandeira Passou pro árbitro O senhor Leonardo É O árbitro Leonardo Pois não, Gilberto O que resolve a questão É a própria súmula Ele escreve na súmula Que o João Lucas foi expulso Por ter feito Uma jogada Fora de jogo Fora da jogada Com a bola em jogo Inclusive o Henrique Tá com a súmula aí Dá pra Aproximar Será que dá pra gente aproximar Pra ver Também tá A escola do árbitro É a mesma do Elton Tem uns garranchos ali também Mas eu acho que dá pra Entender um pouco Do que ele diz A linha expulsões É isso Acho que mais fácil A gente ler Foi informado Isso a versão do árbitro Foi informado Pelo assistente 2 Que o mesmo No caso O João Lucas Teria empurrado O peito Do jogador De número 9 O rival do Júnior Da equipe do Mojimirim Fora da disputa De bola Com a bola Em jogo Esse foi o motivo Da expulsão Relatado na súmula E um detalhe curioso As súmulas Com esse processo De modernização De tudo eletrônico Elas tem que sair Praticamente instantâneas Acaba o jogo Elas já saem São disponibilizadas No site da Federação Paulista Até hoje cedo Ela não tinha saído Ela foi sair Se eu não me engano Por volta da hora do almoço Por volta das 13 horas É isso Foi pensada essa súmula Não saiu rapidamente Como de costume Como sempre acontece O que é mais lamentável Nessa atuação do árbitro É que ele prejudicou Não só o Botafogo Ele prejudicou O campeonato Apesar que Volto a falar Hoje dei duas entrevistas E afirmo Botafogo tem time Para ganhar do Mogi Botafogo foi superior No primeiro tempo Do Mogi Tá O segundo tempo Nós tomamos um gol A um minuto de jogo Primeiro Foi um belo gol Do meia Dunguinha E o Botafogo Equilibrou a partida Até a lambança Do senhor Leonardo Tá Que volta a dizer Que foi uma Um lance Assim Catastrófico Por que Se Estava conversando Com o Gilberto Aqui e com o Luiz Se fosse Pênalti no Delgado Ele teria que ter Expulsado o Delgado Porque o Delgado Lateral direito Botafogo já tinha O cartão amarelo Tá Então assim É um lance Isolado O primeiro pênalti Depois vem essa questão Do bandeira Depois de ter seguido O lance Marcar um pênalti No João Fora Do Empurrão do João Fora da área Na meia lua São ações Que vão ocorrendo Dentro da partida Quer dizer O quarto gol Veio assim Aos 46 Que Já tinha praticamente O árbitro Já tinha feito Toda essa Lambança Precedido De uma falta No alemão Exatamente Eu achei Que aquilo Foi falta Ele deixou Seguir o jogo A bola foi Para o ataque E fizeram o gol O quarto Eu achei Que teve falta No alemão Também Foram três gols Três gols Que tá difícil De engolir Bom E a gente Após a partida A gente tava Com toda a nossa equipe Do departamento De comunicação Para fazer a cobertura Que claro Essa partida merece E que vai ter Essa cobertura Mais uma vez No sábado Às 10 da manhã No estado de Santa Cruz Na grande decisão Lembrando que o Botafogo Tem que vencer Por três gols de diferença Para ficar com o título Ou por dois gols de diferença Para levar a decisão Para disputa de pênaltis Após a partida Nós conversamos Aqui Vamos uma sequência De reportagens Com o Carlos Henrique Com o goleiro Amaral Que será titular Nesse próximo jogo Com a suspensão Do João Lucas E também com o técnico Macalé Os três falam Sobre o jogo E projetando já A próxima partida Carlos ficou pesado Os 4x2 Depois do primeiro tempo 2x0 Você acha que foi demais? Eu acho que Não foi demais Pelo trabalho Que a nossa equipe Fez no primeiro tempo Acho que A arbitragem Complicou um pouco o jogo Mas acho que Não tem nada perdido Acho que em Ribeirão Nossa equipe é forte Acho que vai reverter Esse placar Depois do jogo Muito se fala ainda Da questão da arbitragem Dois pênaltis Em 3, 4 minutos Você estava perto Do lance do João O João admite Que empurrou o jogador Não agrediu Deu um empurrão Mas é discutível Que é fora da área Você estava lá Você acompanhou O que aconteceu Naquela confusão Eu estava meio perto Até conversei Com o atacante deles Ele falou que O juiz errou Porque se os dois brigarem Era para expulsar os dois Acho que o João Esquentou um pouco a cabeça Ali Acho que foi infeliz Na jogada Mas acho que Ele tem crédito Ele tem crédito Com a equipe Com o grupo Acho que isso daí acontece Mas acho que a arbitragem Errou Foi fora ali Acho que foi na meia lua Estava meio perto E o Bandeirinha Deu o pênalti Então acho que Meio complicou A partida Assim como O Mogi Em 45 minutos Reverteu o placar O Botafogo Tem 90 minutos Para reverter É nisso que vocês Acreditam A gente acredita No Santa Cruz A nossa equipe Está muito forte E com o apoio Da torcida Acho que Vamos reverter Esse placar sim Seria importante A presença da torcida Num bom Num bom número Né Carlos Para empurrar vocês Merecem Depois de toda Essa campanha A torcida Precisa dar Essa força final Eu acho que A torcida Acho que vai Lá vai comparecer Acho que vai ajudar A gente bastante E a nossa equipe Precisa Acho que Batalhamos muito Acho que Teve muita dificuldade Mas A gente está aí Está na final E se Deus quiser Campeão O que foi a conversa De vestiário Agora no final O que o Macalé Passou para vocês Nesse primeiro momento Ele falou Para não abaixar a cabeça Acho que Nossa equipe É muito forte E seguir em frente Acho que A gente tem que ter luta Se Não há luta sem vitórias Acho que Tem que chegar lá E ganhar dos caras Como os caras Ganham Fez 4x2 aqui A gente tem A grande possibilidade De ganhar lá dentro Também em Santa Cruz Bom, aqui com o goleiro O Botafogo Se não tomar gol Tem que fazer dois Para pelo menos Chegar nos pênaltis Está preparado também Para as penalidades Se esse for o caso Amaral Então, a profissão de jogador Ela é essa Você tem que estar sempre preparado Não importa a circunstância Essa situação E eu venho treinando Maram 2x0 para 4x2 O Botafogo Tem 90 minutos aí também Para reverter, né Amaral? Com certeza A conversa foi tranquila No primeiro tempo A gente estava O time estava tranquilo O professor Macalé Pediu para que a gente Mantesse o ritmo Forte Sem dar bobeira Mas, felizmente A gente Deixou Caiu um pouco o ritmo Mas Mas é o que eu disse A gente vai continuar Treinando A semana Para a gente conseguir Reverter esse placar Primeiro tempo 2x0 Segundo tempo aí Com a ajuda da arbitragem Prejudicando a equipe Do Botafogo Lanças duvidosos No mínimo, né? A equipe sai daqui Com uma derrota 4x2 Mas nada perdido, né? Tem mais 90 minutos Em Ribeirão Preto, né? Sem dúvida Nós temos que fazer Em Ribeirão Preto Prevalecer a camisa E a tradição do Botafogo Eu diria que foi um jogo atípico Porque o nosso primeiro tempo Foi muito bom Poderíamos ter cuidado o jogo E o segundo tempo Além das qualidades Do adversário Isso tem que ser ressaltado Tem alguns jogadores A lambança da arbitragem, né? Embora eu não vou me meter nisso Que não é minha área Eu tenho que cuidar do time Mas Deixou no mínimo Desnorteou a nossa equipe Mas está em aberto ainda Nós temos condições De vencer em Ribeirão Preto Embora seja difícil Porque se fosse por um gol As coisas seriam melhores Mas vamos em busca da vitória Pelo menos para honrar A tradição E fazer com que a torcida Do Botafogo Não fique decepcionada Pedir para a torcida comparecer, né Macalé? Porque 4x2 Uma derrota Mas nada perdido Como você vem dizendo A torcida tem que comparecer Como fez nos últimos jogos E ajudar nessa reviravolta aí, né? Não tenho dúvida A torcida agora É a nossa maior aliada Tem que comparecer Incentivar os garotos Se tiver que vaiar Xingar Faça isso após a partida Mas durante a partida É ser interessante O apoio da torcida Porque fortalece os garotos Eu não tenho o João Lucas Foi expulso hoje, né? Entrou o Amaral Total segurança também nele, né? E o que você pensa Para esse próximo jogo lá Já visando essa partida Partir para cima Desde o primeiro minuto Porque precisa vencer Por 2x0, né? Macalé? Não tem mais A vantagem de jogar Por dois resultados, né? É como a gente tem feito Nos jogos em Ribeirão A gente em Ribeirão Sufoca o adversário O Delgado também não joga Receber o terceiro amarelo E talvez eu faça Uma modificação Um poder ofensivo Um pouco maior Mas isso vai ser Durante a semana Durante os treinamentos Gramado Gramado diferente Para esses jogadores É um tipo de grama diferente Muita chuva Atrapalhou Não é desculpa não, Macalé? Que no segundo tempo Não deu nada certo Não, não é desculpa nenhuma Gramado excelente Embora seja Uma grama diferente A chuva Choveu Fez com que o jogo Ficasse mais rápido Apenas eu destacaria Que no segundo tempo Além da qualidade do adversário Que eles terem achado Logo de cara Um primeiro gol Arbitragem confusa Que deixou a nossa equipe Muito instável Você chegou a ver o lance Do João Lucas Que empurrou Você não chegou a ver O pessoal fala que foi fora da área Eu não vi Porque nós estávamos no ataque Nós estávamos Uma bola com o Henrique E uma bola de profundidade E eu estava olhando a jogada De repente Foi muito rigoroso Para nós Aliás contra nós E não foi outra Muita faltinha Ali na intermediária Para que eles levantassem A bola na área Eu tenho muitos anos de bola Eu sei quando o árbitro Quer conduzir o jogo Ou quando ele quer apitar Legal E portanto a participação Com as entrevistas Pós-jogo Feito pelo Rogério Morotti Lá em Mojimirim Detalhe especial aqui O nosso querido Macalé O Antônio Salomão Macalé Dizendo aqui E a mensagem é exatamente essa Macalé Ninguém aqui no Botafogo Está querendo pôr como desculpa Para a derrota A arbitragem Mas que ela atrapalhou Atrapalhou mesmo E que o pessoal Vai lutar como nunca Para reverter a situação A mensagem É exatamente essa Botafogo mostrou Que tem potencial Não só nesse jogo Mas durante todo o campeonato E tem como reverter isso E começando já Pelo goleiro Pelo João Lucas Desculpa O João Lucas fez uma boa competição Mas agora vai ser o Amaral O Amaral que tem um histórico De decisões De participações De decisões Seguras Que garantiram títulos É bem lembrado É bem lembrado Luiz Ninguém aqui está pôr no culpa Que o árbitro Só no árbitro Porque o árbitro Entendeu Mas ele foi decisivo No resultado Nos dois pênaltis É A questão do Filipe Amaral É um menino que Está com a gente Há quatro Ou quatro anos Ou cinco anos Não me recordo Já participou De duas decisões Nós somos campeões O ano passado Dos jogos regionais Dos jogos abertos Ele era o goleiro Então é um menino Que merece todo o nosso respeito Crédito E é um menino Que tem a confiança De todos nós Então é sucesso para ele E nós temos que depositar Confiança nos meninos Na comissão técnica Porque eles são merecedores Fizemos um campeonato Impecável Que merece crédito Torcida Botafoguense Compareça É a hora de fazer o resultado Quem vai fazer o resultado É a torcida Nos apoiando Apoiando os meninos Para que a gente vá Que a gente consiga o resultado Para você Sair com Com o taça de campeão Do Estado de Santa Cruz Torcedor Faça a sua parte E é nesse sábado Às 10 horas da manhã Lá no Estado de Santa Cruz Lembrando Dois gols de diferença Não importa a quantidade de gols Quatro a dois Cinco a três Por dois gols de diferença Essa vitória A partida é A decisão Vai para as penalidades máximas Por três gols de diferença Esse Botafogo aí Será Ficará com o seu Quinto título No Estadual Sub-20 Portanto é hora do apoio É hora de incentivar É hora de levar Essa meninada Em busca dessa vitória Importante Ao que eles fizeram Durante todo o campeonato E agora vão fazer Com o apoio da Marça Botafoguense Nesse sábado Lá no Santão Chegamos agora Já na reta final Do nosso programa Mas tem o sorteio Agora hein O sorteio Do Centenário Fest Uma mesa Com quatro lugares Para você curtir Nesse dia 30 Agora É sábado né Sábado agora né Não É sábado agora Sábado agora Sábado agora Dia 30 É sábado agora Às 20 horas hein Nós temos agora O Henrique Dias Por favor Henrique O número de 1 a 50 Para a gente sortear 13 Número 13 13 Meu caro Elton Meu Deus hein Ezio Calac Ezio Calac Muito bem Ganhador de hoje Portanto Ezio Calac Uma mesa Com direito a quatro lugares Para você acompanhar O Centenário Fest Bacana para você O ganhador de hoje Dessa promoção Trazida aqui pelo pessoal Do Botafogo Centenário Aqui representado Pelo nosso Gilberto Lourense Para o ganhador Para o Ezio Retirar esse convite né Amanhã Na Calhas Garcia Na rua Camilo de Marcos 1011 e 1025 Telefone para contato Se você quiser mais informações É o 3625 6191 E lá na Gilberto Também pode ser comprado Os convites né Restam poucos Pessoal correr então Lá na sede da Fial Força Também na Fial Força né E para o pessoal Levar o RG também Exato O ganhador Levar a documentação Para poder Se entrega isso aí Gilberto Obrigado pela sua presença Boa noite E boa festa no sábado De manhã e à noite né Eu que agradeço E sábado A gente vai fazer uma festa De manhã e outra à noite Que legal Gilberto Lourense Vice-Administrativo Do grupo Botafogo Centenário Henrique Dias Diretor-Geral de Esportes Também conosco aqui hoje Henrique Obrigado pela sua participação E boa noite Boa noite Luiz E só mais uma coisa Torcedor Compareça ao estádio Sábado às 10 da manhã É muito importante A presença O apoio de vocês Grande abraço E vamos para a vitória Legal Mandar um abraço aqui também Para o sonado Dona Irene Que sempre acompanha A TV Botafogo No Castelo Branco A audiência Sempre garantida E um grande beijo Para a Maria Alice Minha sobrinha Está acompanhando até agora Lá dois anos de idade Só ela para me aturar Que beleza Um beijão para a Maria Alice Acompanhando lá em casa Mais uma TV Botafogo Chegamos ao final Programa de hoje Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima segunda-feira Tchau pessoal Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremorando Pelo céu Do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz Ninguém embora O que a galera do Pantera Não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém embora O que a galera do Pantera Não é mole